Recentemente, bicho, a revista inglesa famosa, a revista inglesa 442, ela fez uma lista de 25 maiores jogadores da história dos últimos 25 anos. Ou seja, esta lista, irmão, ó, nem adianta você vir com crítica pra cima de mim, não, não. Porque a lista não fui eu que fiz, na verdade é eu que vou com bomba passando dos caras, porque, irmão, muita coisa dessa lista desses caras aí que se dizem tendedor de futebol, eu não concordo. É, só bagunça. Sem muita enrolação, vamos ver aí quem que esses caras colocaram nesta lista de 25 maiores da história dos últimos 25 anos. Na 25ª posição nós temos o Buffon, cara. Buffon, cara, ele é considerado o, se não o maior, um dos maiores, sem dúvida nenhuma, goleiros da história do futebol. Então, cara, não sei, hein, cara, acho que eu colocaria ele um pouquinho mais pra cima, mas beleza, ele tá nessa lista, tá tranquilaço. Na 24ª posição nós temos aí outro que eu colocaria um pouco mais pra cima, o Sérgio Ramos. Pô, se você olhar individualmente o Sérgio Ramos, conquistou a Copa do Mundo, conquistou o Champions League não uma, nem duas, nem três vezes. Acho que foi quatro vezes, coloca aí, editor, é isso mesmo, né? Quatro vezes. Também conquistou inúmeros campeonatos nacionais, detém aí a titularidade do Real Madrid já faz muito e muitos anos e é respeitado pra caramba. Então, irmão, ó, o Sérgio Ramos dá pra subir também nessa lista aí, também não concordo, não. Agora, na 23ª posição tá um cara que eu falo, irmão, não, esses caras praticamente, pra mim, pelo menos, não entendem de futebol. Talvez eu esteja exagerando, não sei, cara, mas ó, quem tá na 23ª posição é ninguém menos e ninguém mais que o grande Romário, cara. Os caras tiveram a capacidade de colocar o Romário na 23ª posição. Será que eles viram o Romário jogar? Não sei, hein? Será que eles viram o Romário arrebentar naquela Copa do Mundo de 94? Talvez, não sei, hein? Será que eles viram o Romário ser eleito o melhor jogador do mundo? Não sei. Será que eles viram os gols desse cara? Não sei, cara. O Romário merecia muito mais acima, pelo amor de Deus. 23ª posição, não dá, velho, não dá. Sinceramente, não dá. Na 22ª posição, Paul Scoles, que é um jogador que é pouco falado e que sim, merece sim estar nesta lista, porque foi e ainda é um dos maiores jogadores do Manchester United, então, mano, é justo pra caramba. Se ele merecia estar mais acima ou mais embaixo, eu não sei. O fato é que ele merecia sim, pelo menos pra mim, na minha humilde opinião, ele merecia sim estar nesta lista. Então, ó, beleza, irmão. Aí você acertou, hein, favor, tio. É nóis. 21ª colocação, Raul. Pô, legal também. Raul, porque o Raul fez grande história. Se eu não me engano, ele é o segundo ou terceiro, não, é o terceiro maior artilheiro da história do Real Madrid. É um cara que ganhou títulos atrás de títulos. É um cara que participou daquele time dos Galácticos. Mas antes dos Galácticos, ele já tinha feito uma história gigantesca no Real Madrid. Então, irmão, merece também, porque jogou demais da conta. Na 20ª colocação, nós temos o Sérgio Busquets. Pô, merece? Cara, eu gosto do futebol dele, tá ligado, mano? Gosto. Não acho um cara fraco, não. Ele é um cara meio criticadão, tá ligado, mano? Mas eu acho ele um grandíssimo volante. Tanto que eu já falei dele aqui sobre justamente naquele tema de volantes que jogam com terno. O Sérgio Busquets está naquela lista, então eu curto. Agora, a única coisa que eu tenho na minha cabeça é... Os caras colocaram o Romário na 13ª posição e o Busquets na 20ª posição. Alguma coisa de certo não está errado. Essa é a grande verdade, cara. Não estou entendendo. Essa é a parada. O fato do Sérgio Busquets estar nessa lista, show. Mas, cara, Romário... Não, não. Não dá. Na 19ª posição, Luka Modric. Jogou demais. Jogou a Copa do Mundo em 2018. Jogou muito bem. No Real Madrid, vem jogando muito bem. Na minha humilde opinião... Mas essa é a minha opinião, tá? Eu acho o Modric um jogador super valorizado, tá ligado? Eu não acho que ele joga tanta bola assim a ponto dele... Pô, ele ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo, cara. É questão... Eu sei que é questão de opinião. Se o cara mereceu ganhar o melhor do mundo ou não mereceu. Mas, cara, ele estar nessa lista, eu concordo. Fechou. Nós. Mas, por exemplo, eu não acho que ele jogou mais do que o Romário. Não tem jeito, cara. Eu vou falar sempre do Romário aqui. Olha que pareceu um cara aqui que eu não concordo. Mas, assim, Luka Modric está nessa lista? Concordo sim. Eu só acho que ele não tem tanta futebol, assim, como dizem por aí. Mas essa, como eu já falei, é a minha humilde opinião. 18ª posição, Eric Cantona. Jogou demais também. Se você olhar os gols dele. É um cara que fez muita história no Manchester United. É um cara briguento, polêmico pra caramba. É um cara que fez história tanto dentro de campo como fora de campo. Mas eu não sei se os caras levam isso em consideração. Mas é claro que os caras levam em consideração dentro de campo. E eu, particularmente, também concordo dele estar nessa lista. Só não concordo dele estar na frente do Romário. Mas essa é uma outra situação. 17ª posição, Gabriel Batistuta. Jogou demais da conta também. E eu vi esse cara jogando, principalmente naquela Copa do Minas 98, jogando amistosos pela Argentina, eliminatórias pela Argentina. Pô, jogou demais. Copa América pela Argentina, jogou demais. Então, irmão, Gabriel Batistuta, sim, meu irmão. Mano, até colocar ele na frente do Romário, não sei, hein, irmão. Não sei. Eu acho que o Romário jogou mais que ele. Claro, a Copa do Mundo e tal. O Batistuta não ganhou. Mas, sim, questão individual. Tá legal. Aí eu concordo. O Batistuta, jogou demais. 16ª posição, Luiz Figo. Foi o melhor jogador do mundo em 2000. Fez história no Barcelona. Depois ele foi lá. Fez aquela ponte aérea. E foi tratado como traíra. E foi pro Real Madrid. Também fez história no Real Madrid. Fez parte daquele time dos Galácticos. Jogou muita bola. Então, o que falar do Figo, né, irmão? Pô, Figo eu também curti ele demais quando jogava bola, velho. Então, tá show. Aí eu concordo. 442, é nóis. 15ª posição, Rainy Rooney. Também concordo, cara. Pô, um grande atacante. Fez muita história no Manchester. Fez muitos e muitos gols. Um dos maiores artilheiros da história do Manchester. Então, irmão, ó, é nóis, irmão. Concordo completamente. Só não concordo dele estar na frente do Romário. Porque, pra mim, o Romário jogou inúmeras vezes mais que o Rainy Rooney. 14ª posição, nós encontramos aí mais um brasileiro. O brasileiro Kaká. Quem pegou o Kaká no auge sabe muito bem que ele merece estar nesta lista. E talvez eu colocaria ele um pouquinho mais acima. Quem viu ele jogando no Milan, no auge, irmão. Pelo amor, pelo amor. Jogou demais da conta. Tanto que ele conseguiu ser eleito o melhor jogador do mundo em 2007. Conquistou o Champions. Foi o melhor do Mundial lá do Interclubs. Enfim, aquela temporada 2006, 2007. Lá foi perfeita do Kaká. Óbvio que ele teve lá os seus pontos baixos na carreira dele. Que foi justamente o no Real Madrid. Mas, enfim. No auge, o Kaká merece demais estar nesta lista. 13ª posição, Ryan Giggs é o nome dele. Também merece muito, velho. Muito, muito. Porque, mano, ele é um dos maiores jogadores da história do Manchester. Se eu não me engano, ele é o cara que mais jogou, em questão de tempo, no Manchester. É o cara que, disparado, tem mais Premier Leagues na história do Manchester. Então, irmão, isso é louco. Merece, merece demais. 12ª posição, o Fábio Cannavaro. Aí, irmão, eu vou dar uma discordada, mano. Pô, o Fábio Cannavaro, beleza. Ele ganhou a Copa do Mundo lá. Foi importantíssimo e tal. Mas, bicho, o Sérgio Ramos também ganhou a Copa do Mundo. O Fábio Cannavaro, ele ganhou o Champions? Não. Não sei. Mas se ele ganhou o Champions, eu não sei se ele ganhou mais Champions que o Sérgio Ramos. Então, irmão, como assim? Tudo bem. O Cannavaro também ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo. Mas ele não foi o melhor jogador do mundo, né, cara? Ele foi o melhor jogador do mundo, realmente, foi o Zidane, em 2006. Convenhamos, né, cara? Então, enfim, é mais uma parada. E outra coisa, o Fábio Cannavaro na frente do Romário, irmão. Não deu pra entender. 11ª posição, o craque. Pra mim, é um dos maiores que eu já vi jogando, com certeza. O nome dele é Rivaldo, velho. O grande Rivaldo. O cara que tem muitas vezes, é muito futebol e pouca mídia. Mas isso, cara, eu acho que isso já virou passado, tá ligado, mano? Porque a gente já tá num momento de... As pessoas já tão reconhecendo, entendeu? Já tá batendo aquela nostalgia. E as pessoas já tão vendo o tamanho que o Rivaldo foi no futebol, entendeu, cara? Não se fala do Ronaldo naquela Copa de 2002, mas não, cara. O Rivaldo foi o cara daquela Copa, junto com o Ronaldo também, óbvio. O Rivaldo teve um papel fundamental. E outra coisa, foi o melhor do mundo. A única coisa do Rivaldo é que ele não conseguiu títulos importantíssimos, né? Tipo, ele tem Champions na carreira dele? Tem, mas ele não era o titularzão ali do Milan, quando o Milan conseguiu. Mas, enfim. Rivaldo, você merece demais, porque você foi um monstro, mano. Monstro, monstro, monstro e monstro. Décima posição, Roberto Baggio. Roberto Baggio também é outro cara, mas eu colocaria o Roberto Baggio um pouquinho mais abaixo, tá ligado, mano? Aí que eu falo pra você. Por que colocar o Romário na vigésima terceira posição e colocar o Baggio na décima, tá ligado, mano? Sendo que o Romário ganhou a Copa do Mundo de 94, sendo que o Romário foi o cara, sendo que o Romário levou o Brasil como ninguém naquela Copa de 94. Então, cara, mas o Roberto Baggio merece estar nesta lista. Merece demais. Jogou demais da conta. Se você olhar alguns gols desse cara, alguns lances desse cara, pelo amor de Deus. Quem somos nós pra falar do Roberto Baggio, irmão? Jogou demais. Muita bola. Na nona posição, uma lenda. Paolo Maldini é o nome dele. Maldini, ele tem uma importância gigantesca dentro da Europa, principalmente dentro do Milan, onde ele conseguiu o Champions, conseguiu ser um zagueiro extremamente conhecido como um zagueiro leal, tá ligado, mano? Aquele zagueiro que você pode ter certeza, que o cara vai chegar firme, mas ele não vai ser desleal com você. Ele não vai quebrar a tua perna intencionalmente. O Maldini era conhecido como um zagueiro, entendeu? É um cara difícil de passar, chegava firme pra caramba, mas era um cara extremamente leal dentro de campo. Então, o que falar do Maldini? O Maldini merece, mas merece demais. A 442 acertou e acertou e muito colocar, pelo menos entre os 10. No caso, ele estava em nono, né, cara? Então, a 442, aí sim, ó. Agora sim, ó. Quatro pausas. O mais. Oitava posição, Andrés Iniesta. O que falar também? Jogo demais da conta. Talvez um dos ali meias que eu mais vi com tanta elegância dentro de campo. É um dos, eu tô falando que é o mais. Mas, cara, um dos meias com elegância, com tranquilidade, sabendo o que faz, com cabeça erguida. Com certeza, o Andrés Iniesta merecia demais e merece. Merece essa oitava posição tranquilamente, Farfurti. Sétima posição, Chave. Outro cara ali que fez parceria ali. Não tem como não falar o que esses caras fizeram no Barcelona. A história que eles construíram. O estilo de jogo inovador que eles participaram ali junto com o Pepe Guardiola. Mas não tem como não falar que esses caras estão entre os maiores da história do futebol mundial. Conquistaram também Copa do Mundo, Champions League, Mundial de clubes. E conquistaram tudo. Tudo que você pensar. Só não conquistou mesmo o Libertadores porque não jogaram, tá ligado, mano? Mas tudo que eles jogaram, eles conquistaram. Então, mano, o que falar dos caras desses, né? Na sexta posição, preciso bater palma, meu irmão. Vamos bater palma pra Farfurti porque, ó... Hum, mereceu, mereceu demais. Tia, Henrique. Henrique. Ó, bater palma de novo. Vamos bater palma porque merece. Esse cara jogou muita bola. Quem viu esse cara no auge, jogando ali no Arsenal, sabe muito bem disso, cara. O cara conquistou a Copa do Mundo em 98. Conquistou ali de uma forma invicta a Premier League. Algo que é extremamente difícil, tanto que até hoje ninguém conseguiu. Conseguiu ficar por duas vezes sendo o segundo melhor jogador do mundo. Conquistou a Champions depois com o Barcelona, mas já não tava mais no seu auge. Mas tem no currículo. Então, irmão, o que falar do TNR? Jogou demais e eu sou um grandíssimo admirador. Então, irmão, bata o palma mesmo. Ó, Farfurti. Acertou, acertou demais da conta, velho. Quinta posição, o grande, o gênio, o monstro, o bruxo, Ronaldinho Gaúcho. Também, irmão, ó, vamos bater palma porque merece. Ronaldinho Gaúcho, pra muitos, está entre os três e tal. Mas é que os que estão acima também é arrebentando, é coisa de louco também. Ó, Ronaldinho, irmão. Eu falo uma coisa pra você. No auge, eu nunca vi alguém jogar como esse cara jogou. Era toque de costas, era elástico, era drible de não sei o quê. Era, mano, você é louco. Era uma visão de jogo, era chapéu de, sei lá, três chapéus. Mano, é coisa de louco. Você viu o Ronaldinho no auge no Barcelona? Você sabe muito bem que ele merece e muito estar nessa lista. Quarto lugar, aí eu já discordou um pouquinho, tá ligado? Ronaldo Fenômeno. Pra mim, o Ronaldo Fenômeno, ele sempre vai estar entre os três, tá ligado? Sempre vai estar entre os três. Ronaldo Fenômeno, o que esse cara fez na história dele é simplesmente coisa de louco. O fato dele conquistar com 19 pra 20 anos o prêmio de melhor jogador do mundo, depois voltar a conquistar novamente, depois ter aquela lesão onde todo mundo falou que ele não voltaria pro futebol e depois ele voltar já sendo campeão de uma Copa do Mundo e melhor jogador do mundo, mano, você é louco, mano. Você é louco, é o Ronaldo Fenômeno, irmão. Então, eu discordo um pouco. Quarto lugar, não. Pra mim é terceiro. Fechou? É nóis. Na terceira posição, a 442 decidiu colocar o Zinedine Zidane, que também, também, a única coisa que eu falo pra você, eu colocaria o Ronaldo acima e o Zidane em quarto, tá ligado, mano? Mas o que falar do Zidane? Zidane, pra mim, é questão de elegância, questão de... Você é louco, você vê esse cara jogar, é melhor tocar uma orquestra, tá ligado, mano? Você pega um fonezinho, vê esse cara jogando, coloca o fonezinho de uma orquestra, você vai dormir assim, você vai até desligar, assim, vendo ele jogar, tá ligado, mano? Tanta elegância, tanta clareza, tantos movimentos, Zidane. Zidane é nóis, Zidane. Na segunda posição, nós temos aí, a 442 decidiu colocar o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, pra mim, é aquela coisa, por mais que ele conquistou tudo, pô, ele conquistou cinco vezes e tal, mas eu não consigo ver ele maior que o Ronaldo foi enorme, tá ligado, pelo menos ainda hoje. Talvez o futuro, com aquela parada da nostalgia, eu, particularmente, consigo enxergar. Mas, assim, merece. Então, vou bater uma palminha aí pro 442, porque merece sim. É questão de gosto, eu acho que quem vai estar na primeira ou segunda posição é questão de gosto. Porque Cristiano Ronaldo, facilmente, também, ele ficaria nessa primeira posição. E, claro, na primeira posição, nós temos o grande Lionel Messi. Todos dizem que o Messi, quando parar de jogar futebol, vai ser eleito e vai até mesmo poderar, né? Entre aspas, aí, ultrapassar o Pelé. Algo que eu acho ilusório, que eu acho, assim, meio roda da casinha pensar assim. Mas, enfim, Messi tá em primeiro e essa é a lista da 442, irmão. Algumas coisas aí, como eu disse pra você. Romário, irmão? Não. Romário dá, ó. Toda vez que eu penso no Romário, dá uma dor aqui, ó. Coraçãozinho aqui, chega até... Não, cara, não. Vigésimo terceiro colocado, irmão. 442? Não, cara. Refaz essa parada aí.